Start 160 2023, é como você vai fazer para estar tirando essa moto aí através do consórcio, com a modalidade que já te entrega a sua moto mais rápida, com planos que já te entrega a sua moto com emplacamento e valor final dela mais aproximado do avista, como você vai fazer. Pessoal, hoje eu vou ensinar para você como você vai estar fazendo para estar tirando essa moto aí através do consórcio, tá? Vamos lá, primeiramente eu vou explicar para vocês sobre essa moto, qual que é o modelo. Essa aqui é o Start 160, ela já vem com o tipo de motor OHC, uma moto monocilíndrico de 4 tempos, tá? O sistema de arrefecimento dela é a A, cilindrada média de 162,7, lembrando que essa moto aqui ela é abastecida somente a gasolina, que é uma diferença aí da Broiz 160 e também uma diferença aí para a CG 160 Fan, que é flex. No caso dessa daqui, ela é abastecida somente a gasolina. Vamos lá mostrar o painel dela? Olha só que painel lindo, pessoal, isso mesmo. Aqui já é um painel 100% digital, ela já tem aquela iluminação mais convencional, né? Que é aquela luz amarela, olha só, tá vendo, né? Aqui a gente conta com as luzes espias, né? Que chamam. Indicador de neutro, injeção, a seta, tá bom? E aqui tem o indicador de farol alto, farol baixo, que só funciona quando a moto está ligada. Tá bom, pessoal? Sistema de freio, como que ela funciona? Ela tem um sistema de freio Kombi Brake, que é o sistema de freio combinado, olha só. É o sistema de freio Kombi Brake, né? O sistema de freio combinado. Como que funciona o sistema de freio Kombi Brake? Quando você aciona somente o freio traseiro, não é disponível no freio dianteiro, não. Olha o pessoal, somente no freio traseiro. Quando você aciona o freio traseiro, 70% da força trava a roda traseira e 30% da força é conduzida, tá? Através dessa condução aqui, passa por aqui e aciona a roda dianteira também. Isso aí para frisar o quê? Uma frenagem com mais emergência, né? Vamos lá, como você vai fazer para estar tirando essa moto através do consórcio? É a modalidade mais alta. Pessoal, o consórcio tem três modalidades para você estar tirando essa moto através do consórcio, tá? Essas modalidades são lance livre, lance fixo e sorteio. Como que funciona pelo sorteio? Pelo sorteio, você vai pagando as suas parcelas mensais e aguarda essa moto sair, tá bom? Pelo sorteio. Como que funciona pelo lance fixo? Pelo lance fixo é 15% do valor da moto, tá? É uma média de lance mais baixa. Para essa moto aqui vai dar em torno de 2.980, o lance fixo. E aí existe a modalidade de lance livre, que é para quem já tem mais pressa e mais urgência. Na verdade, para quem quer que está a sua moto mais rápido, né? O lance livre para essa moto aqui, pessoal, vai girar em torno de 40%. Depende muito do grupo que eu te colocar. As vezes tem grupo que está 29%, né? Uma média de lance livre legal para essa moto aqui, 6 mil, 5, 6 mil, você já consegue alguns grupos legais para contemplar uma moto dessa. E para você que não me conhece, pessoal, olha só, vou passar algumas instruções para você. Eu trabalho aqui na concessionária Motoconquista, com atendimentos online, vendas são 100% digital, atendendo o Brasil inteiro. E para você que não me conhece, meu nome é Daniel, trabalho aqui na área de vendas online, 100% digital, atendendo aí toda a região do Brasil. Então, se você está me assistindo, quer fazer o seu consórcio, o seu financiamento, cartão de crédito à vista, não sabe como, me chama, que eu vou ajudar você aí a realizar as sessões seu, está tirando a sua moto zero quilômetro, com planejamentos excelentes, onde você já consegue a sua moto com emplacamento, com o valor final mais aproximado da vista e a garantia de entrega mais rápida. Então, vou falar uma coisa para vocês, pessoal. 70% dos clientes que já deram o seu primeiro passo, que estão aí de moto zero quilômetro hoje, foi através desse canal no YouTube que você está assistindo. Então, entre em contato comigo, o WhatsApp está aí fixado nos comentários, eu vou ajudar você aí a realizar esse sonho seu, estar saindo de moto zero quilômetro o mais rápido possível, principalmente se você tem urgência. Então, você que está assistindo esse vídeo aí, tem urgência, precisa logo da sua moto, me chama no WhatsApp que eu vou ajudar você, principalmente se você tem um sonho. Olha só, essa moto está disponível em três cores, né? Tem ela nessa cor preta, tem ela na cor azul e tem ela também, pessoal, naquela cor vermelha, que é a cor que está na graça da galera, a vermelha e a azul. Moto linda demais, viu? Vou falar para vocês, pessoalmente, ainda é melhor ainda. Comandos que ela tem aqui no punho, que eu esqueci de falar. Olha só, pessoal, faro alto, faro baixo, tá? Buzina, seta direita, seta esquerda. Aqui a gente tem partida elétrica. Não vem mais essas motos aqui com aquela questão de você estar batendo um pedal aqui para poder ligar. Então, ela é partida elétrica. Fechou, pessoal? Se ficou alguma dúvida, me chama no WhatsApp, está aí fixado nos comentários, está na descrição do vídeo também. Entre em contato comigo que eu vou ajudar você aí a realizar esse sonho de estar saindo com essa moto aqui, zero quilômetro, o mais rápido possível, com condições exclusivas. E se você preferir, ainda mando para você aí um plano já com emplacamento, beleza? Marcha, pessoal, vamos para cima. Lembrando a vocês, é só o começo de tudo. Meu nome é Daniel, trabalho aqui na concessionária Motoconquista. Pode chegar aqui e procurar quem é Daniel Pontes aí da área digital, que o pessoal vai estar te direcionando aí até mim, se você é da cidade. Se não, a gente faz tudo no online, atendendo o Brasil todo. São Paulo, Candeúba, Cordeiros, Minas Gerais, Rio de Janeiro, toda a região do Brasil. Santa Catarina, Recife, Pernambuco, João Pessoa, vários clientes de várias regiões do Brasil aí já realizaram o seu sonho. E só falta você realizar esse sonho também, está saindo de moto zero quilômetro. Beleza, pessoal? Tamo junto, vamos para cima e é só o começo.